salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com a ppk alegro a gente vai estar fazendo um joguinho tipo shelter né tipo tiro eu vou utilizar aqui o 1942 como um exemplo a gente vem aqui no google vamos baixar as imagens é uma imagem qualquer aqui escrever 1942 sprites escolher a primeira opção aqui que vai aparecer esse site baixar essas imagens aqui que eu só vou querer utilizar um aviãozinho como exemplo beleza agora vou colocar paisagens paisagens brasil pegar uma paisagem aqui para utilizar como fundo escolher essa daqui brasil imagem qualquer aí só pra gente tomar como exemplo já tá aqui a nossa imagem vamos dar uma editada nela a gente vem aqui no pente vamos redimensionar colocar pixels manter a taxa vou remover vou colocar 960 por 950 vai ficar bem esticadona qualidade vai ficar bem ruim pessoal baixam uma imagem mais legal aí só um exemplo né agora vou copiar a imagem dá um zoom aqui e vou colar ela por cima dá um zoom pra gente ver colei vou inverter a cabeça para baixo agora só puxar aqui para baixo já é joia fiz uma fez um espelho aqui uma gambiarra aí a imagem ficou bem maior né beleza que mesmo assim não é é suficiente né não tem que estar usando o mesmo sistema em que a gente usou no mon patrol só como o patrol ele era era de horizontal aqui a gente vai utilizar na sisteminha vertical que é uma pastinha aqui chamar de jogo de avião salvar tudo lá dentro essa aqui é o nosso aviãozinho já editado né pintei com a corzinha rosa fundo fundo e itens belezinha vamos abrir agora o nosso deve ser mais mais que eu deixei na descrição do vídeo na primeira aulinha pessoal pode baixar pela internet mesmo aqui eu vou criar um projeto com a biblioteca alegro 1940 vou colocar um x vai ficar mais chique vou colar aqui o nosso esqueminha padrão e fazer um teste na nossa janela o desenho apareceu janelinha e como a gente já está acostumado a fazer aqui eu vou mudar o nome do programa sempre esqueço 94 x e lá em cima a gente vai colocar os nossos objetos né a gente já fez isso um monte de vez agora aqui eu vou criar o objeto vou chamar de player os dois primeiros parâmetros ali é o inch underline x wind underline y agora vou criar mais dois objetos aqui e tela né vai ser de tipo tela só vai ter o x e y o comprimento ea altura vai ser a tela 1 ea tela 2 que a gente vai estar utilizando para duplicar nossas fotos né as nossas imagens belezinha vai ser mil novecentos por novecentos e sessenta e é aqui ó as dimensões da nossa foto beleza vamos criar aqui embaixo na seção das funções uma função chamada cenário e uma para o controle né chamar de controles todas de tipo void são procedimentos aqui eu vou criar uma variável chamada vel x y ela vai estar controlando a velocidade do jogo né do movimento uma embaixo que chamada câmera está iniciada com 340 vou criar mais um item aqui nosso ponteirinho chamado itens né vai ser duas fotos colocar aqui o endereço dentro delas e aqui no embaixo do itens antes do last while eu vou posicionar a nossa nossa nave nosso aviãozinho o centro da janela né vai ser o comprimento da janela dividido por dois e embaixo eu vou substituir esse texto que a gente não vai usar vou colocar um mesquete blitz itens buffer e aqui eu vou pôr as propriedades do nosso objeto né da nossa aviãozinho player.winx player.winy player.x player.y e o w e o h né a largura e a altura que é img vamos destruir também os itens né destrói underline bitmap item vamos fazer um teste para ver beleza tá aí o nosso aviãozinho no centro da tela fizemos um monte de coisa só para mostrar o aviãozinho né mas calma aí agora vamos criar função do cenário para a gente poder movimentar os cenários beleza vou mostrar uma coisa aqui no pente para a gente poder entender melhor essa aqui vai por exemplo vai ser a nossa screen é nossa janela principal onde a gente vai estar vendo a imagem vai ser a nossa primeira paisagem vai estar alinhadinha ali com um screen no começo ea nossa segunda imagem né ela vai em cima paisagem 2 paisagem 1 paisagem 2 elas vão estar descendo as 2 sem parar e quando a primeira paisagem passar aqui do final do palco ela vai reiniciar lá em cima no lugar onde estava a outra enquanto isso a outra vai estar passando quando ela chegar aqui embaixo ela também vai ser jogada lá pra cima e elas vão estar sempre se trocando né como se fosse um filme belezinha se quiser para entender aqui vai ficar o nosso personagem ele vai ficar dentro de um box de uma caixa que vai movimentar a imagem eu vou mostrar isso depois beleza vamos voltar para o código aqui na e a função do cenário vai ser o seguinte aquilo que a gente viu no pente né se a posição y da nossa primeira foto da nossa tela 1 for maior que a que o comprimento do da nossa janela principal ou seja ela passou da janela então ela vai voltar lá pra cima a tela 1.y vai ser igual a tela 2 menos a altura da tela 1 tanto faz a altura da tela 1 ou da tela 2 elas têm o mesmo a mesma altura né que é 1900 ela vai ser jogada lá pra cima aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa pra tela 2 como a gente viu lá no pente né assim que ela passar da altura da nossa janela principal ela também vai ser jogada lá pra cima tela 2.y igual a tela 1.y menos a sua altura né tela 2.h tá joinha aqui embaixo a gente vai estar jogando as telas para baixo né elas vão estar descendo o y vai estar ganhando tanto da tela 1 quanto da tela 2 então elas vão ficar descendo o tempo inteiro e embaixo a gente vai estar igualando a posição y dessas duas telas né tela 2.x vai ser igual tela 1.x vão estar alinhadinhas beleza aqui em cima no while a gente vai estar chamando a função do cenário vai estar sendo chamada o tempo todo embaixo vamos estar desenhando né vamos estar pintando as imagens exibindo elas aí na screen com o draw sprite tela 1 ela vai estar sendo jogada no buffer chamei ela de img a posição dela vai ser tela 1.x e tela 1.y embaixo a gente vai fazer o mesmo pra tela 2 e vamos fazer um teste eu coloquei elas depois do clear né pra poder primeiro a gente exibe a foto depois a gente coloca o aviãozinho por cima joinha já tá funcionando vamos ver ela passar toda o pessoal em casa pode estar usando outros tipos de imagem né pode estar usando até um desenho que nem o 1942 mesmo do nintendinho ele é uma uma imagem azul tal com as águas vai dar imaginação do pessoal né fazer um jogo no espaço e é isso aí bom agora vamos fazer a função dos controles a função dos controles também é meio chatinha controle aqui vai ser o seguinte se até lá 1.x por menor que 0 né passou aqui do 0 e p ponto x x né posição x do nosso aviãozinho por menor que o comprimento da janela peraí que eu vou usar o pente aqui pra gente entender melhor bom essa daqui é a nossa screen nossa janela que a gente vai estar vendo aqui vai ser a área em que vai ficar o nosso player e ela vai ter ela vai ter ela vai ficar essa área vai ficar dividida em um terço da tela né ver que a gente dividiu em três então vamos posicionar isso o nosso código que o comprimento da janela dividido por 3 se isso acontecer a nossa tela 1 ponto x ela vai estar recebendo a velocidade x y que é a mesma coisa que o número 5 né a gente colocou lá em cima é uma espécie de uma constante aqui é player né agora se caso isso não acontecer que tá lá em cima então nosso player x se ele for maior que 0 ele vai estar voltando para a esquerda player ponto x menos igual a velocidade x menos igual a velocidade x y tudo isso vai acontecer se a gente pressionar uma tecla então vou colocar aqui se que for left né pressionei para a esquerda aí isso vai acontecer agora vamos fazer para a direita e caso eu pressionar para a direita e a nossa tela ponto x for maior que 160 né terço dela e o nosso player e se a posição x nosso player for maior que a metade do da tela né width dividido por 2 a metade da nossa screen né width dividido por 2 a tela 1 ponto x vai estar perdendo os 5 lá da velocidade x y caso não se o player for menor que o comprimento da janela menos o seu comprimento né comprimento do aviãozinho para ele não ficar para fora player ponto x ele vai estar ganhando a velocidade x ele vai estar indo para a direita a mesma coisa a mesma coisa que eu pressionei para cima e o player ponto y se não for maior que 0 player ponto y ele vai estar perdendo ele vai estar subindo vamos fazer um teste para ver e aí a joia está funcionando em todas as direções né até nas diagonais e ele está fazendo o efeito da câmera né movimentando e navegando pelo cenário a gente pode fazer um cenário maior uma screen menor é só mudar os valores né o importante é o nosso sisteminha funcionar por enquanto é só isso mais pra frente a gente pode fazer uma sessãozinha de tiro colisão fazer animaçãozinha do avião colocar um som espero que o pessoal tenha gostado aí entendido que não entendeu pode colocar aí nos comentários e quem gostou dá um like até a próxima aí galera valeu eu só Legenda Adriana Zanotto